O que você está acabando? Eu lupa Lupa Aqui está Aqui está, mano Aqui está Já me riu Ei, está lá Está Não vai rir Não vai rir Você está acabando? Você está acabando? ī O que você está acabando? Você está acabando? A CIDADE NO BRASIL 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 é o e o o o a a Tchau, tchau.